Estamos aqui em frente à escola estadual Professor Edgara Alves da Cunha E a realidade não é melhor, não A chuva de ontem provocou muita lama aqui em frente à escola Vamos dar uma olhada Qual o nome dessa rua A placa tá aqui Tá lá, Rua Araraquara No início Aqui o PV ainda fora do local Muita lama, muita sujeira Esse é o muro da escola Professor Edgara Alves da Cunha Aqui no bairro da Fundação Em São Caetano do Sul Depois da chuva de ontem Vamos ver como é que ficou o pátio da escola Aqui o pátio de entrada Tá lá É barro pra todo lado Lá no fundo O pessoal, os carros Já conseguiram chegar Mas a sujeira é grande Aqui na região Tá certo Mais gente trabalhando ali Prefeitura, caminhão Prefeitura de São Caetano do Sul É ágil Pelo menos na limpeza Tá logo aqui rapidinho Vamos ver Tá lá Mais sujeira Pessoal limpando Opa Deixa eu sair daqui Tem material chegando Sujo Tá certo É papelão Se perdeu, né? É É uma empresa de papelão, né? Prejuízo no material aqui Vamos dar uma olhada Vamos caminhar mais um pouquinho Vamos dar uma olhada Olha na esquina aqui Olha aqui Todo material fora Pegou água Foi lavado E não dá pra passar, né? Vamos passar aqui por dentro Passar aqui por dentro Pra mostrar Mais lama aqui na região Opa Tá aqui mostrando a realidade Aqui do pessoal Do bairro da fundação Depois dessa Chuva de junte Obrigado.